Muita gente conhece ou já comeu cogumelo, mas verá sim, numa produção não é tão comum. Esse daí é o champignon de Paris. Champignon em francês quer dizer fungo, mas aqui em Tijucas do Sul significa uma alternativa agrícola promissora. Ana sempre plantou fumo e criava galinhas, atividades muito comuns na região. Agora ela decidiu se dedicar ao cogumelo, pela simplicidade da produção e porque o retorno financeiro é maior. Eu comecei a cultivar até meio com medo dos cogumelos, meio devagar, e agora estou gostando, está sendo bem melhor. Os produtores compram estes sacos com material composto que já vem dentro as sementes de champignon. Eles são armazenados em estufas com controle de temperatura e umidade, além de receberem um pouco de terra por cima. Todo o processo de produção e colheita leva 60 dias. Atividade agradável de se trabalhar. A gente trabalha em casa, a gente não depende do clima lá de fora, porque é uma atividade que a gente controla a umidade e temperatura. Não é um serviço pesado e o mais importante é que é economicamente bom. São 54 produtores que geram em média 22 toneladas de cogumelos por mês. Eles criaram no mês passado uma cooperativa com o objetivo de aumentar a produção e garantir um bom preço de venda no mercado. A gente julga que é uma atividade altamente rentável e principalmente ela ocupa mão de obra familiar, que é aí que está o grande negócio, por poder, a agricultura familiar é que predomina. E aí E aí E aí Abertura